Olá meus amigos espectadores do canal YouTube, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim apresentar aqui meu mascotezinho aqui, o cachorrinho que você escuta música. Sim, o cachorrinho que escuta música. Ele pode botar aquela música do Roberto Carlos. Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Au, 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 au. Minhas malas todas pelo chão, eu voltei, eu voltei, agora pra ficar. Porque aqui, aqui é meu lugar, sim, a esse cachorrinho ele tem essa função. De colocar música nele, você pode botar a música do Júlio Iglesias. Crazy, crazy, fofinha, solidão. Pois é, você pode botar todo o tipo de músico nesse cachorrinho aqui. É o cachorrinho musical. Até o próximo vídeo. É o chocolate. De boa tarde. Beijo. Beijo.